Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar Pois é, moçada, como vocês acabaram de assistir aí Esse é o primeiro vídeo pós-velório do meu sogro, o seu Leonel Infelizmente morreu, moçada, sinal de semana Foi um momento conturbado na minha vida, vamos dizer assim Na vida da família em geral, né? Eu estava até comentando para o pessoal aqui Foi o primeiro parente mais próximo que a gente perdeu Eu já tive tias distantes, primo distante, primo do meu pai Aqueles conhecidos, aqueles parentes conhecidos, né? Que são distantes, moram longe Ah, fulano morreu, ah, que coisa Agora uma pessoa que você tinha convívio Uma pessoa que você tinha o dia a dia ali Que ia todo domingo, moçada É difícil, hein? É difícil Mas é o ciclo da vida E eu dei uma palavra lá no enterro, né? Uma das coisas que eu falei Foi que ele estava feliz Não pelo falecimento, mas por ter sido o primeiro Que eu acho que a sequência da vida é essa, né? Os filhos enterrarem os pais Então, isso é motivo de glória a Deus Na vida de qualquer ser humano, moçada Qualquer ser humano Isso é motivo de glória a Deus Então, mas Como a gente falou, como a gente sempre sabe, moçada A vida não pode parar, certo? Então, vamos continuar com o nosso BDA 4x4, moçada É isso aí, muito obrigado Por todas as pessoas que me mandaram mensagens Por todas as pessoas que me felicitaram Ou melhor, que me consolaram, né? Aqui, se não é assim, moçada Trator passa na rua, olha lá Tá vendo? Trator passa na porta de casa E aí, moçada Pelas pessoas que me consolaram Com mensagens Tudo Muito obrigado a todos E tamo junto E o show não pode parar E a vida continua Beleza, moçada? E, como vocês estão vendo Eu estou com o meu boné Matosobas E vamos começar falando De uma Pajero Esporte Aí, moçada Como esse aqui é um vídeo de sabadão Esse é um vídeo de sabadão Que eu estou gravando Vamos fazer um vídeo BDA Moda Antiga Dar um giro na oficina Falar de cada serviço Beleza? Então vamos lá, então Começando Com a Pajero Esporte O milionário está aqui Garrado Na oreia dela, moçada Pensa num homem Que está agarrado na oreia Ele estava aqui agora Sumiu aí Olha ele, moçada Milionário Ah! Quem está aqui? A Garbosa Então Garbosa Moçada Inclusive a Garbosa Não guardei ela aqui nesse cantinho Vai ficar guardado nos dias aí Por que, Netão? Porque eu estou andando com o carro Do meu sogro Eu estou andando com o carro Vou arrumar ele E me deram a missão De vender o carro Nossa Enfim Eu estou andando com o carro Tenho algumas coisas para arrumar E vou levar para vender Então Acorda em qualquer garbosa Que eu vou cuidar desse departamento aí Beleza? Vamos lá A Garbosa está aí O milionário subiu de novo, moçada Então está aqui A Pajero Esporte Está fazendo um serviço No freio Fazendo troca de óleo 10, 40 Multiválvulas Nota 10 aí Daqui a pouco o milionário volta aqui Para a gente ver Para a gente ver mais detalhes Dessa revisão, moçada Moçada, dá uma olhada Nessa Hilux aí Olha como ela está Olha, que é um sede de madeira Aí você já sabe Esse aqui é caminhonete Da Fazenda, moçada Olha a ponta de eixo dela, moçada O vazamento que está aí O que é que tem fome? Será que não tem muita fome? Olha aí, moçada Impressionante, né? Impressionante Netão Por que vocês não lavam o carro Antes de fazer revisão, netão? Sabe por que, meus jovens? Vou mostrar para vocês Por que a gente não lava o carro Antes de fazer revisão Olha aqui A caminhonete chegou desse jeito, moçada Sem roda Sem cubo Sem nada Aí você vai levar para o lavador Que jeito? Aqui, moçada É revisão brutal Vai mexer nas quatro rodas Suspensão Freio Tudo Tudo e mais um pouco, moçada Aqui Tudo e mais um pouco Beleza? Então é isso aí Vamos moçada, descorola aqui Fazendo orçamento De troca de óleo de câmbio E vazamento numa coifa Vamos ver se a gente agenda ele Para a semana que vem E se autorizar o orçamento Tranquilo? Aí o menino chinês, moçada Fernando Amarok, moçada S10, moçada Ela é S10 aqui é Flex Está vendo aí? Motor, gasolina Problema de boi De bicos Tranquilo? Ah, o milionário apareceu Anilde 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 Se eu olhar de frente Vai me fazer graça Lá no vídeo Anilde, Anilde Vai, vira de frente Vai, vai Anilde Por que? Anilde Anilde Ela é virando, moçada Tem pegado de surpresa, moçada Olha o milionário, moçada Ele chegou, moçada Milionário Então, naquela que é o serviço Da Pagerona Aí É, parte de suspensão Pivô Óleo do motor Suspensão Revisãozinha básica Milionário Você também acha que está com saudade do Leonel também Bom dia Bom dia Então, moçada É E ali, ó Vamos naquela Railux Naquela Railux Ali Olha aqui EGR, moçada Troca de EGR Aí o cliente já O cliente está em São Paulo Ele deixou o carro aqui e viajou Ele vai trazer a peça lá de São Paulo Ele disse que ele achou lá Não sei o que E tal e coisa E foi trazer a EGR Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Então é isso aí, moçada Essa HR aqui Também tem um vídeo Sensacional dela Já estou coletando material Certo? Vai ter um vídeo muito bom dela Ah, e aqui fora, moçada Olha o que nós temos aqui Duas relíquias E uma Railux Incrivelmente cinza Esse carro aqui está pronto Do nosso amigo Calheiro Tem que falar para ele vir buscar Aquele golzinho ali E essa Railux cinza, moçada Revisãozinha Pois ela ficou aqui Porque não cabe dentro da oficina Bom, né? Então, moçada É isso aí Esse período Essa semana, né, moçada Essa primeira semana Falecimento é complicado, moçada Complicado A gente fica com aquele clima meio Não adianta falar assim Com aquele garra Garra na orelha Parece que não sai Entendeu? Mas De qualquer forma A gente precisa Continuar trabalhando Tranquilo? Ah, moçada Outra coisa Outra coisa O vídeo de sabadão Ele estava pronto Certinho Não renderizou Deu problema Amanhã de manhã Domingo Se der tudo certo Fica de prontidão aí Que vai estar Amanhã de manhã Vai ao ar O vídeo de domingo passado Beleza? Amanhã de manhã Domingo Irá ao ar O vídeo de sábado passado Porque tudo quanto Começou Moçada Quinta Sexta Sábado Domingo Segundo Que foi feriado E terça Enfim Aí até comecei A gravar um vídeo De Nissan Frontier De 2014 2016 Da caminhonete Moçada Trocou o radiador E trocou o óleo Do câmbio automático Aí o pessoal Fez a troca na Frontier Troca do câmbio automático Padrão Águia Protocolo Águia De troca Mas infelizmente Foi na sexta-feira E eu estava lá No Na sexta-feira de manhã Ele morreu Às 11 horas da manhã Então na sexta-feira Na hora da manhã A gente estava com ele No hospital E à tarde Vamos fazer a correria Vocês podem imaginar Como é, né? Então eu estou com o vídeo Até gravado O começo do vídeo Está gravado Mas não está Inclusive Olha o vídeo aí O vídeo que eu gravou É a primeira parte Dessa Nissan Olha o vídeo aí Esse vídeo Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala Leonetão Falamos direto Da Águia Automecânica De Sinop do Mato Grosso Águia Automecânica 4x4 De Sinop do Mato Grosso E vamos começar Mais um BDA 4x4 Bastidores da Águia 4x4 BDA O seu canal de caminhões Clácia Moçada Nissan Frontier A galera A galera Gosta da Frontier Mais uma aí E essa aqui Moçada Aconteceu algo inusitado Estourou o radiador Eu não falo para vocês Em todos os vídeos Cuidado com o radiador Dessas caminhões Radiador de alumínio Dá problema Pois é, moçada Aí, ó Mais um exemplo Do que eu falo Beleza? Vamos lá Nissan Frontier 2014 Certo? O motor É o motor Y25, né? Da Nissan Né, Flechneg? Flechneg milionário, moçada Agarrados na orelha Olha os dois aí Cortaram o cabelo, moçada Olha só Tá até parecido, ó Olha só Deixa eu ficar de cá, moçada Para nós olhar para eles O que foi, Flechneg? Moçada, vamos contemplar Esses dois homens Concentrados, moçada 33 anos de águia, moçada De experiência tem aí É 15 anos do milionário E 12 anos do Alex Por que eu estou diminuindo, moçada? Porque agora eu falo Toda vez que completa 10 anos Tenho 14 salários, né? Eles já estão pensando nisso, já A cara deles Moçada, essa caminhonete aqui Ela tem pente da turbina Sabe aquele barulho? Sabe aquele barulho Quando acelera assim, ó O que foi? O que foi? Que foi o Paquito Olha o Paquito rindo ali, moçada Olha lá Até o Paquito rindo ali Olha o que aconteceu Olha só Olha o de novo, hein? Você vai Você troca de imagem, né? Sabe esse barulho? Pois é Essa caminhonete tem ele, ó Olha aqui Esse tubo aqui, ó Deixa eu mostrar Aí ele aí, moçada O pente da turbina Aí o cliente falou Tira isso aí, pelo amor de Deus Pra mim Eu falei, ó Mas tem que botar o coletor O escape original Aí o tubo original Eu falei, então deixa quieto Beleza, moçada? Eu tenho essa missão Frutinha Quando estiver pronta Eu vou dar uma volta nele Pra escutar o barulho Como eu falei pra vocês, moçada O radiador, moçada Olha ele aí, ó Olha a explosão, moçada Então eu pensei que quebrou tudo Não, não quebrou tudo, não Deu uma rachada boa Fim aqui, ó Daqui, ó Vou botar na ponta da rachadura Daqui Até aqui, ó Olha aí Aqui fez um Uma cruz, ó Que rachou assim Rachou assim Olha a água Derramou toda, moçada Então o que acontece? Netão, por que acontece isso aí? Gente, boa pergunta Vão ter que fazer uma investigação Pra descobrir por que aconteceu isso, né? Pra não correr de Não acontecer de acontecer com um radiador novo Certo? Mas olha por dentro aqui, moçada Deixa eu mostrar pra vocês, ó Tá vendo esse pó branco aí na minha mão, ó Aqui dentro Então, esse pó branco aí, ó Eu acredito que seja do alumínio Que solta E vai entupir as galerias Eu acredito que esse radiador Deve estar entupido Por isso Que fez isso aí, ó Então Essa caminhonete, moçada Tava andando, normal Aí O cliente escutou barulho O caminhonete Começou a esquentar o ponteiro E desligou Não acelerou mais Beleza Botou no guincho Trouxe aqui E aí quando chegou aqui A gente foi ver o que aconteceu Procura e tal Não tinha água no radiador Vamos ver aquela rachadura ali Aquela explosão Ali no radiador Agora vamos Trocar o radiador Providência do radiador novo Colocar até um limpo radiador Nesse sistema aí Para ter aquele pó branco Aquele pó branco Se está no radiador Ele também está no sistema De arrefecimento, entendeu? Então é importante a gente fazer aquela Uma diálise Do sistema do arrefecimento Coloca um limpo radiador Dá uma Uma funcionada Joga pra fora E faz o Isso Vamos se afastar ali Que eles estão vendo um barulho Nas as polias ali Ainda estão Mas pode dar partido Sem radiador, moçada Não vai esquentar Não pode deixar esquentar Beleza? Tem água no bloco ainda Então moçada Vamos ver certinho ali Qual que é a causa Da explosão do radiador Beleza? É isso aí Picada no like Aí eu gravei esse vídeo Mas não gravei o restante Do Não gravei o restante Do 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 serviço Foi troca Foi o radiador Como vocês viram E como do tiro radiador Sai óleo Tocando automático Eu falei pro cliente Ó Pra ficar bom o serviço Que tem que colocar radiador novo E trocar óleo Tocando automático Não tem Não sei que óleo Que está aí Já está queimado E eu não vou Como diz o Gaúcho Eu não vou emendar esse óleo E colocar um novo Em cima desse aí Tem que fazer a troca Padrão Expliquei pra ele Como é que era a troca Padrão Águia Protocolo Águia de troca Como disse o Fração Lá no vídeo Da Na live Assistiram a live Assistiram a live moçada Com o Silvio Fração Da Repsol Foi top né moçada Aquela live Aí ele falou que gosta Assistir nossos vídeos Por causa do protocolo Águia E o pessoal Estava aí Já conhece nosso protocolo Fizeram o protocolo Águia de troca de óleo De campo de Nissan Beleza moçada Então é isso aí Então Por enquanto moçada A gente está aqui Estou gravando aqui O avião da amenda Dessa caminhonete Aqui certinho Vou deixar vocês a par Dos serviços aí Hoje um vídeo De sabadão A moda antiga Dando a geral Em todo o serviço Beleza moçada Então daqui a pouco Pergunte ao mecânico Netão Perguntas e respostas Do BDA 4x4 Beleza É isso aí Aí moçada Do BDA Esse filtro de combustível Aqui ó É da Pagena Ele está Está na revisão Que vocês viram A revisão online Eu estava olhando Esse filtro aqui Estava lembrando Daquele vídeo Lá do começo do canal O vídeo que passou Os 10 mil Visualizações O vídeo L200 com terra no tanque Esse vídeo aí Que está no canto O card aí moçada Olha aí Que coisa né Olha o tanto de sujeira Moçada Por isso que o cliente Reclamou que não estava Acelerando Até uma mosca no óleo Essa mosca Estava dentro do filtro Moçada Como que ela foi Parar aí dentro Eu não faço nem ideia Olha aí Que a bandeja Estava limpinha né Bom A não ser também Que essa mosca Nadou depois Né moçada E caiu aí Que eu não vi a hora Que o milionário Colocou o óleo Diz aqui Então esquece a mosca Aborta a missão da mosca Mas a sujeira Com certeza Olha aí Impressionante É moçada É isso aí Moçada do BDA Vídeo de sabadão Tem que ser Surtidão Olha aí moçada Essa peça aqui moçada É o tensor Tensionador Tensionador da correia Do alternador Da correia de acessórios Da Hilux Solta 2.5 2.16 válvulas 3.0 2.005 Em diante 2.005 2.005 3.005 Tá vendo E ó moçada É da marca Gates Original não tá batendo E vocês sabem Aquelas marcas Que tem aí De determinadas Três letras Que tão vendendo aí Vou ficar pra cá Por causa do sol Moçada E aí eu falei Não vamos comprar Essa Gates aí Aí vamos ver a Gates Aqui moçada Olha que beleza Olha a peça moçada Padrão de equip Padrão de acabamento Original moçada Olha aí Esse é o tensor Vocês já viram em vídeos aí Desmontando essa peça Então tá aqui Ela vai ser trocada Essa revisão da Hilux Cinza ali Essa Hilux Que tá aí agora No elevador Já tá aí no elevador Então tamo aqui E olha moçada Que coisa interessante Olha aqui Made in Japan 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 Não é made in China China Ô moçada Por que que será Que essas coisas De qualidade São feitas no Japão Né moçada Deixa eu desligar O frete Pra isso que melhora Aí melhorou Aí ó moçada Made in Japan Beleza Então moçada O tensionador Da Hilux Marca Gates É original Netão Mas e o preço Netão Mesmo preço Original Moçada O original É mil e setenta Esse gate É novecentos e quarenta Praticamente O mesmo preço Do original Praticamente O mesmo preço Do original Beleza moçada No BDA Então é isso aí Mostrando pra vocês Vídeo de sabadão Peça boa Uma opção De qualidade Moçada Mas questão De valor financeiro Praticamente O mesmo Original Tranquilo Então é isso Vamos colocar Essa aí Agora aí Porque tem uma Azeca Que a gente Andou colocando Aí Eu não vou falar Marcas Que meu Deus do céu Aí eu passei a usar Só o original E aí Descobrimos que a Gates Tem essa peça A Gates A gente sabe Que é de renome Na parte de correias Intensores Pedi esse Gates aí Gostei Quando chegou Made in Japan Falei Vou até mostrar Pra Moçada do BDA Beleza Então moçada Daqui a pouco Pergunte ao mecânico Netão Aqui nesse ambiente Aqui Tranquilo Pergunte ao mecânico Netão Moçada do BDA Vídeo de sabadão Tem que ser Surtidão Aí moçada O câmbio Do José Aberto Tá vendo Eu deixei assim Essa aqui É a carcaça Traseira do câmbio Essa aqui É a dianteira Certo Ali a capa seca Onde Fixa no motor E essa aqui É a penca De engrenagens Olha só Essa é a da sujeira Que tava no câmbio Moçada Tá vendo Essa cor Escura Vou passar um pano Aqui pra vocês verem Ó Deixa eu pegar Nessa pontinha Aqui Tá vendo o pano Muito bem Ó aqui Olha a cor Vou passar no silicone Aqui ó Senão vai dar pra ver Bem ó Olha aí Ali Olha aí Tá vendo Aí você vem aqui Com o pano Ó Só o pano aqui Na Olha lá Viu Aqui também Nessa outra Ó Então Esse aqui É o antes E o depois Essas Carcasas estão Limpas Pra receber O câmbio novo Certo Muito bem Olha aqui No garfo Da quinta Moçada A sujeira Que tá aqui Ó Vou pegar Um lado Limpo Do pano Ó Esse lado Limpo Do pano Olha lá Sujeira Até limpou Lá Tá vendo Vou limpar Bem aqui Ó Olha aí Olha aí Então moçada Dá uma olhada Aqui embaixo Ó Então a gente Abriu o câmbio Pra fazer essa Higienização interna Do câmbio A gente tirou Lavar tudo Montar Colocar um óleo novo Pra ficar zero Só que moçada Fizemos a descoberta Infelizmente Dá uma olhada Aqui ó A engrenagem Da quinta Tava Os dentes Quebrados Moçada Olha aí Quebrou esses dentes Esse silicone Aqui moçada Ó Esse silicone É novo Não é original Tá vendo Ó Cinza Manoel da águia Ó Silicone cinza Que o original Esse vermelhinho Aqui ó Esse original Mexeram nesse câmbio Recentemente Ó Silicone aqui Tá vendo Silicone novo Aqui ó Foi Nesse câmbio Foi mexido E aí Eu não sei O que fizeram Se deixar essa engrenagem Assim Enfim Não posso Afirmar nada Moçada Beleza Eu não tenho que fazer Agora netão Eu tenho que desmontar A penca Eu não ia desmontar A penca É só lavar E colocar de volta No lugar Vou ter que desmontar Pra tirar essa engrenagem Aqui E aí eu sou obrigado A fazer uma revisão No câmbio do José Moçada Exatamente Então moçada Nessas horas Por causa desse tipo de situação Um carro com 300 mil quilômetros Netão Mas a garbosa Não é o carro do apocalipse É moçada O carro do apocalipse Mas 300 mil quilômetros É muito tempo Né Não que ela não aguente isso Isso não está mais a ver Com a manutenção Essa sujeira Que eu estou mostrando Pra vocês Aqui ó Essa sujeira É óleo Que ficou muito tempo Dentro do câmbio Muito tempo O cara não troca o óleo Vocês viram lá na live Da Repsol Olha pra câmbio É 40 mil moçada 40 mil Óleo diferencial Pra 30 E aí vai perdendo A lubrificação Nas peças Já passei pro José O vídeo E agora eu vou ter que fazer O que era só Desmontar o câmbio Fazer uma higienização Vou ter que tocar Sem grenagem aí Bom, agora eu vou desmontar A penca inteira Pra gente ver Se é só sem grenagem Beleza moçada Então é isso aí Esse aqui Eu ia fazer um vídeo Mostrando como é que Fica limpo Pra gente montar E como é que estava sujo Certo Seriam antes e depois Assim o antes Sujo dessa maneira Aqui a penca de grenagens E aqui limpo Pra receber a peça Aqui e aqui As duas carcaças Mas infelizmente Tem a grenagem quebrada Beleza? Vídeo de sabadão Moçada do BDA Olha aí moçada Hilux fazendo revisão Radiador trocado Colocou novo radiador Tá vendo? É que eu não mostrei antes Moçada Dá uma olhada A limpeza que o milionário Fez nesse motor aí Olha a lavagem do motor Moçada Olha que beleza Tava tudo contaminado Moçada de terra Isso aqui Ele desmontou essa frente Tirou essa frente Você já conhece Nosso protocolo Tirou essa grade fora Lavou toda essa frente Da Hilux Aproveitou Deu uma lavada ali No motor Colocou radiador novo Olha aí Radiador novo Radiador da Hilux Tem prazo de validade Radiador novo Reservatório de água Esse aqui foi só limpo Água com raditivo Pronto moçada Revisão Nessa Hilux aqui Troca de radiador Moçada Então isso aí No vídeo de sabadão Olha que interessante ali Moçada O parafru Mandou pra nós aqui Pedindo sabadão Tem que ser a surtidão Olha aí moçada Hoje é dia 16 do 9 De 2020 Olha aí Os pregos aqui dentro Parafru E água pura Vamos ver como é que vai dar Daqui uns dias Esses pregos aqui Beleza Eu mostro pra vocês O legal seria colocar Uma câmera aqui E deixar filmando Aí depois colocava Em super câmera rápida Pra ficar legal Aqui ó 16 do 9 Olha aí 16 do 9 De 2020 Vamos ver certinho O prazo vai ficar Isso aí Beleza moçada É isso aí Moçada do BDA Válvula EGR Da Toyota Hilux Moçada Acabamos de abrir A caixa aqui ó Não fizemos nenhum Inboxing né Olha aí moçada Chegou aqui ó Embalada nesse Plástico bolha Deixa eu tirar ele Pra cá Pronto Olha aí moçada Do BDA A IGR A IGR aqui Peça de alto nível Né moçada Olha aí Tem o suporte A solenóide de acionamento Mangueirinhas novas O filtrinho novo Aí moçada Completinho Peça original Olha a caixinha top Toyota Genuine Parts Lexus Genuine Parts É isso aí Moçada do BDA Lexus Toyota Genuine Parts Olha moçada É agora que nós tem farol Não precisa mais parar Para ligar e desligar Né Para ele novo Desliga aqui no botão Olha veja Aí ó Olha ó Denso Japão Não é nada de medo Em China China Então moçada É isso aí Número original dela moçada 25 800 0 L 0 10 Válvula Assi Electric EGR Control Beleza moçada do BDA Então é isso aí A válvula velha tá ali ó Aí vamos acabar de tirar fora essas Essas válvulas Tirar tudo fora Vamos colocar tudo novo agora moçada Na Hilux E olha quem tá agarrado na orelha aqui moçada Ele mesmo Milionário Nesta longa estrada da vida É elegância em pessoa Fazendo revisão de Hilux moçada Aí conhece moçada Aí só de ver a sombra da Hilux Ele já sabe o defeito já Não é nem pra ele barulho É pela sombra né milionário A penca de engrenagens Do câmbio do José Desmontada moçada Olha aí Moçada A gente descobriu que Anéis colonizados são novos Tem umas engrenagens novas Tem enrolamento novo Ou seja Esse câmbio passou por uma meia sola no câmbio Eu acho que a galera que fez a meia sola Um meio zebra vamos dizer assim Tanto é que eu mostrei pra vocês O silicone que não tava mais original Eles Não trocaram algumas peças Eu não sei se por preço Ou por não encontrar Uma peça que não foi mexida Esse eixo Olha o desgaste desse eixo Tá vendo aqui E esse E esse Engrenagens da quinta Tá toda rustida Olha aí Dentro dos dentes aí Tá vendo Faltando um pedaço Vai lá Isso aqui dentro Toda rustida E a engrenagem da quinta grande Aquela que tá com os dentes quebrados Que eu mostrei pra vocês aí Então tá aqui A penca desmontada Câmbio desmontado Menino chinês tá montando Vamos lavar tudo agora Vou mandar arrumar o eixo Dá pra arrumar o eixo Vou arrumar esse eixo Duas engrenagens e um rolamento Beleza? É isso aí O câmbio do José Foi bom ter tirado ele pra lavar Aí moçada Foi bom Se eu não tiro pra lavar Ia ficar com isso aí dentro Do câmbio Agora vamos dar aquele talento Pra ficar 100% Nota 10 Moçada do BDA Aí moçada do BDA A primeira parte das pencas De engrenagem aqui Do José Moçada Montada Tá vendo Montadinha agora Menino chinês desmontou tudo Já lavou Tá montando novamente Moçada Fica limpinho Moçada Se eu olho aqui na minha mão Obviamente eu olho na montagem O menino chinês Ele monta com a graxa azul Nos rolamentos Vem na pontinha de graxa azul ali Coloca uma graxinha azul Pra segurar a esferinha Segurar uma travinha Esse é um menino chinês Moçada Esse é um menino caprichoso Moçada Ninho de ouro Faz aí Faz aí o que você está fazendo aqui Mostra pra galera aí Não faz aí Vamos ver Olha o capricho Não Tirando os mínimos detalhes Ali moçada Olha lá Tirando todo aquele silicone Velho ali moçada Olha aí Esse é o menino chinês Moçada É diferenciado É moçada Essa mão de obra da águia Aqui eu vou falar pra vocês Moçada Dá um orgulho Dessa galera moçada Moçada Falando em câmbio manual Olha o que nós temos aqui Uma incrível Hilux 2017 Câmbio manual Cabine dupla Olha o modelo dela Olha o modelo dela Modelo Esse aqui é SRSRV Eugênio Moçada Olha que beleza Hilux SRV Não Eu vou confirmar Mas de qualquer forma Câmbio manual Ah vou desligar o farol Pra ver como é que fica Seu farol Olha Seu farol Não deu pra ver os números Vamos ligar o farol Vamos ligar o farol Olha aí Moçada Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta E sexta Moçada Hilux Seis marchas Manual Moçada Hilux Seis marchas Câmbio manual Não viu o andela Aqui na porta Dezessete Mesmo Dezoito Moçada Olha lá Olha lá 2018 2018 Moçada É isso aí Moçada Do B Olha aqui Moçada A letra Tem um vídeo Que vocês vão ver Que eu falei Da Ford A letra K Vai ser usada Então a K W Será usada K É 18 Entendeu K 18 É isso aí Moçada Do B Milionário Ele mesmo Está fazendo Essa revisão Nesta longa estrada Da vida Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão Moçada Do B De A Moçada Do B De A Olha aí Moçada Um dia Só Moçada 24 horas Olha a quantidade De ferrugem Que já Produziu Aqui Nos pregos Moçada Olha só E aonde tem Paraflu Mantém A A idoneidade Moçada Olha que Interessante Sábado Que vem Nós vamos ver Como é que vai Estar Esse potinho Dos pregos Beleza Moçada Do B De A Então é isso aí Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão Temos aqui Um S10 Mexendo em Bico Moçada Fazendo Os bicos Tiramos fora Para mandar Testar Moçada Do B De A Beleza E agora É isso É isso aí Agora É hora É hora Do Pergunte ao mecânico Netão Perguntas e respostas Do B De A Vamos começar Então Pergunte ao mecânico Netão Moçada Antes de começarmos As perguntas e respostas Do B De A Pergunte ao mecânico Netão Eu quero mandar Aquele abraço especial Para o meu amigo Lá Do Pernambuco Moçada O Vitinho Filho do Vitor Olha ele aí A foto dele Vitinho Tamo junto Cara Aquele abraço Para você Eu também sou seu fã Beleza cara Fala aí nos comentários Tamo junto Moçada Então aquele abraço aí Para o meu Fãzinho Vitinho Moçada Falou Galera Manda um alô Para ele aí Tá bom É isso aí Vídeo E é isso aí Moçada Do B De A Mais um Sabadão Vamos começar As perguntas e respostas Do B De A Pergunte ao mecânico Netão Moçada Esse vídeo aqui de sábado É o que você mais gosta É o vídeo mais legal da semana Então Esse final de semana Será especial Porque teremos Dois vídeos de sabadão Um hoje Esse que está assistindo aqui agora E amanhã de manhã Não perca O vídeo de sabadão De sábado passado Que não foi ao ar Então irá ao ar Domingo de manhã Pela manhã Beleza moçada Do BDA É isso aí E vamos já começar Moçada Sabe quem mostrou As caras Novamente Sabe quem Sabe quem Ele mesmo O ZEBA Moçada Olha o que o ZEBA falou Dá uma olhada Ele até Que ele tentou Mostrar uma certa Um acerto conhecimento Ele falou assim Rapaz Se uma pessoa Comprar um carro Vai ficar trocando Um pouco de radiadora A cada 100 mil quilômetros É sinal que o projeto Foi ruim No mínimo Caso de recabo Inviável A verdade é que Todas as picapes Que vinham importadas Do Japão Com motor de injeção direta Não passaram por adaptação Para o nosso clima quente A Sousa Ramos Sabia e sofreu muito com isso Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora O ZEBA Vamos lá moçada Moçada o radiador Aqui no Brasil O problema Na região Mato Grosso Aqui na minha região É mais a acidez Da região Muito defensivo agrícola Muito produto Que corrói o radiador Mas isso acontece Em qualquer lugar Que eu já percebi Certo Eu não vejo um radiador Eu falo 100 mil Mais gente de segurança Mas já vi radiador Desse original Andar 120, 130 mil Certo Muito bem E já vi radiador Andar muito mais que isso Eu não vejo cardiancal Porque todos os radiadores Dão problema Tanto é Que vocês viram Nesse mesmo vídeo Uma Nissan Com problema de radiador Toda O radiador dá problema Sabia E principalmente Por que que dá problema de radiador Porque ninguém troca o fluido Ninguém faz a troca do fluido Ah tá rosinha Deixa Não moçada É 40 mil É o indicado 60 mil Não importa Tem que trocar Tem que trocar Beleza Segundo moçada Aí ele Quis mostrar um certo conhecimento E falou assim Injeção direta Essa câmera não tem injeção direta Jovem Zeba Ô Zeba Essa câmera não tem injeção direta É injeção indireta Esse cabeçote é com anticâmara Meu jovem Beleza Do cego farro Por fim Ele falou da Souza Ramos O Souza Ramos Nada tem a ver com o Hilux Souza Ramos importou Mitsubishi Aquelas primeiras Mitsubishi Agora a Hilux sempre foi a Toyota que trouxe Não foi a Souza Ramos Beleza Zeba Até mais Moçada e agora vamos ver o seguinte O vídeo dessa semana Teve o vídeo da atração De como usar a atração Foi um vídeo bem comentado Tem várias perguntas Naquele vídeo Que é de interesse geral Então vamos começar agora Um Algumas perguntas temáticas Beleza Vamos começar agora Começando pelo Carlos Alberto Temática O uso da tração Começado Um questionário temático O uso de tração Diz assim Netão Você é top Obrigado Quando você fala top Você fala ninja Ele continua Estou querendo adquirir uma SR5 2002 Como é o acionamento do 4x4 dela Carlos Alberto É o mesmo desse que eu te mostrei no vídeo Mesmo Beleza Igualzinho Padrão O Alfredo Lemos Posso trocar marchas com a tração ligada? Pode Você pode botar até a quinta Mas é como eu disse no vídeo O 4x4 Ele é feito para usar em marcha reduzida Na velocidade reduzida Porque você vai usar fora de estrada Para subir morro Para passar areão Lama Barro Alagado Então esses locais Você não vai correr E nem deve Moçada Ter alta velocidade Então o 4x4 Moçada É um recurso É um sistema Para ser usado em baixa velocidade Ok Mas você pode trocar de marcha Amanhã qual que é? Aquela que eu mostrei no vídeo Desengata Liga o 4x4 Primeira, segunda, terceira Na minha opinião Não precisa tratar de terceira A reduzida Como você viu no vídeo Beleza? Mas pode trocar de marcha sim Ainda Na temática Carlos Alberto Netão Tem alguma regra de velocidade máxima No 4x4 Simples ou reduzido? Uma regra Eu digo para vocês Nessas caminhonetes Como a garbosa Como a garbosa Garbosa Você usa a 40 por hora no máximo Pode passar disso 4x4 Nessas outras modernas Rádio de 2005 para cima Até na triton Deixar esses tritonzeiros Em polvorosa Você pode usar até 70 por hora Na chuva Na estrada Se elegar o 4x4 Que ela tem roda livre automática Você não precisa nem parar o carro Você pode andar na chuva O asfalto está de corrigadinho Você pode ligar a tração Em 50 por hora E andar até uns 80 Não passa disso Não passa de 80 Ah no manual fala 120 Eu aconselho a não passar de 80 Beleza? E reduzido No máximo 20 e 30 por hora No máximo Se já está reduzido É porque é para fazer uma força extrema Se você passar Dessa velocidade Com sua caminhonete reduzida Pode gerar problemas Inconvenientes Que não justificam O uso Do reduzido Já diz o nome Reduzido É para andar devagar Lucas Cardoso Netão Mesmo que você use a tração do caminhonete É bom Aliás Lucas Cardoso Netão Mesmo que não Se use A tração do caminhonete É bom ligar para lubrificar As engrenagens Sim Cardoso Sim Nota 10 Pelo seu Pergunta Moçada E isso é uma É uma dica de ouro Aqui do BDA Mesmo que sua caminhonete seja 4x4 E você não use a tração dela Faz o seguinte Uma vez por mês Muda sua rota de área Pega uma estradinha de chão E vai lá e liga a tração E anda alguns quilômetros Com ela traçada Liga Desliga Engata Enfim Faz tudo isso Beleza Para que? Para justamente isso Lubrificar engrenagens Lubrificar cardan Diferencial O acionamento Da própria 4x4 Está lubrificado Um dia Uma caminhonete Chegou lá na Orion Um homem brabo Que a caminhonete Enganchou A alavanquinha Do 4x4 Enganchou porque Ele engripou E ele não usou Quando for usar Engripou Aí travou a caminhonete Falta de uso Beleza moçada Então tem que usar sim Uma vez por mês Está de bom tamanho Jump R Boa noite Detão É melhor para o sistema De tração Traçar parado Ou em movimento Eu prefiro parado Roda livre Manual Pela própria Caracterícia Do sistema Você tem que parar O carro Descer Ligar a tração Com a mão A roda livre Com a mão Você tem que virar lá A bolinha com a mão Então você tem que ligar Parado mesmo De fato Agora veículos Com a roda livre automática Você precisa só acionar a alavanca Ou o botão Que eu acho que o botão Moçada Até a Toyota pecou nisso Certo Tinha que ter deixado a alavanquinha Aquela alavanquinha Para começar É um charme a parte Uma caminhonete Com duas alavancas É um charme E Esse sistema de botão Moçada Não ficou legal A Mitsubishi colocou Usa a mesma caixa preta Né Dimas Usa a mesma caixa preta Da Hilux Enfim Não gostei Então Com roda livre Automática Você não precisa descer Para acionar Você pode Estar em movimento Agora a reduzida Tem que estar parado o carro Qualquer uma Qualquer caminhonete Roda livre automática Ou manual Reduzida Tem que estar caminhonete Parada E desengatada Com o pé na embreagem Beleza? Mas Ainda assim Para traçar Quanto mais devagar Você estiver Numa caminhonete Com roda livre automática Melhor para o sistema Se possível parado Mundo perfeito Aí você Olha os tritonzeiros Olha os tritonzeiros Gustavo Silvino Triton igual rinoceronte Hilux igual pônei maldito Até o Netão assumiu Depois desse vídeo KKK Não Não assumi nada Não assumi nada Como especialista Eu posso garantir Isso Não Existe Eu disse que a triton Era a raiz No sentido do câmbio manual Que eu gosto do câmbio manual Mas Raiz como a Toyota É a Toyota Eu digo para vocês Triton Triton A 3.2 E a Hilux Kona São as melhores caminhonetes Do regaço Moçada Essa nova triton Que vocês já viram trocando No canal O motor Vamos esperar mais tempo Né? Lucas Diz